Música Shalom a todos, estamos em Parashat Shufitim Nossa Parashat tem muitos assuntos, um dos assuntos fala sobre a preparação para ir para a guerra Então, antes de sair para a guerra tinha pessoas chamadas de policiais Escrita o Pasuk O capítulo 20, versículo 5 Os policiais vão falar para o povo que vai sair Quem é que construiu uma casa nova E não inaugurou ela, não morou nessa casa Ele chega para ir 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 para a guerra Porque talvez vai morrer na guerra E outra pessoa vai pegar essa mulher Aqui tem algumas perguntas A primeira pergunta A gente sabe que quando o povo de Israel saía para a guerra Saía, perguntava aos hurim vetumim Que era o pedoral do Kohen Gadol Perguntava a Hashem Se pode ir para a guerra E qualquer guerra E qualquer guerra que o povo de Israel está indo Com a benção de Hashem Ninguém moria lá Se ninguém vai morrer Então, porque é descrito Talvez vai morrer na guerra Não vai morrer na guerra Não tem nenhum medo De morrer na guerra Por que você fala disso? Primeira pergunta Segunda pergunta Se mesmo você tem medo Que vai morrer na guerra Então, qual a diferença entre eles Entre uma pessoa que tem família Uma pessoa que ainda tem família Tem filhos Tem tudo Talvez você ainda não vai para a guerra Mais do que essa pessoa que somente se noivou Qual é o ponto aqui? E se tem medo que vai morrer na guerra Agora você me fala Talvez outra pessoa vai pegar a casa Vai pegar o vinhedo E vai pegar a mulher E aí, assim ficou o mundo Uma pessoa faleceu Outra pessoa pega Será que ele não queria Que a mulher que ele noivou Se ele vai morrer na guerra Ele não quer que essa mulher vai casar? Por que não vai casar? Vai ficar sozinha? Para quê? Então, não dá para entender Qual o ponto aqui Qual o medo que a gente tem aqui Talvez vai morrer na guerra Mas não vai morrer Talvez outra pessoa vai pegar O que está escrito aqui? Então, na verdade Se a gente presta atenção Nos psukim Antes e depois A gente vai ver Que a verdade Não era o medo Que as pessoas Os soldados Que estão indo na guerra Vão morrer O outro problema aqui é Quando alguém Ele está indo na guerra Com imaginação Com coisas que ele fica preocupado Com coisas que ele começou E tem medo que ele não vai fazer E está imaginando Uau! Tem alguém Outra pessoa que vai me pegar Isso é o problema O problema é De levar para a guerra Pessoas que têm medo Pessoas que têm medo De morrer na guerra Pessoas que têm imaginação Que talvez Outra pessoa vai pegar A casa O vinhedo Ou a mulher Isso pode afetar Todo O exército E pode não dar certo O problema é isso Que tem escrito Que os policiais vão falar Que ele tem medo Então ele volta para a casa E não vai acabar De derreter o coração dos outros Vai acabar de colocar Esse medo Sobre todos os outros Então o que a gente está vendo aqui Que uma coisa incrível Que certeza que não vai morrer Mas ainda tem pessoas Que têm medo Por causa das imaginações deles O medo muitas vezes Tem medo Que sim A pessoa tem medo Mas muitas vezes O medo Ele fica Crescendo E crescendo na imaginação No final A maioria desse medo Não tem muito Para ter esse medo É uma coisa Que uma pessoa Traz sobre ele Como se fala O Rav Nachman e Bresle Que o mundo inteiro É como se fosse um ponto Estreito Vai ficar O mais importante Normalmente a gente canta Não ter medo Mas verdade O que que fala O Rav Nachman e Bresle Que ele não vai se assustar A si mesmo Não ter medo Não ter medo É impossível Pessoas têm medo De várias coisas Mas o mais importante É não fazer Não que vai ficar Muito, muito medo Com a imaginação E tudo Isso que a gente aprende Isso que fala Para a gente Rav Nachman e Bresle Porque esse medo Essa imaginação Vai colocar a gente Num mundo Que não é real Não é isso E não somente isso Pode afetar as pessoas Que estão ao nosso redor O mais importante é O medo Uma pessoa Pode usar O medo Para poder crescer Para poder agir Para poder rezar Isso é o medo Que pode levar Para coisa positiva Mas o medo Que uma pessoa Vai fazer Muita imaginação Que vai Como se fosse Paralisar a pessoa Isso é uma coisa errada Vamos aprender Besat Hashem Do Yaakov Avinu Yaakov Avinu Quando ele chega lá Quase para A luta contra a Esav Vai irá Yaakov Meod Vai dizer Ele tinha medo Talvez vai morrer Tinha medo Mesmo que Hashem Prometeu Para ele Que não vai acontecer Nada Mas naturalmente Ele tinha medo Ele está indo Para uma guerra Mas o que ele fez Com esse medo Se preparou Com reza Com presentes Com a guerra Se preparou bem Ele fez uma coisa Não ficou paralisado Isso é um medo Que uma pessoa Está indo Sobre esse medo E vai embora Vai para frente Ele não Não somente Que não deixa O medo Paralisar ele Ele usa esse medo Para ir para frente De outro lado A gente viu Na saída do Egito Somente um quinto Saiu Como? Tinha pessoas Que ficaram lá no Egito Mas no Egito Escravidão Tudo isso Sim Mas tem pessoas Que tem medo De passar Para a nova etapa Esse medo Pode paralisar eles Pode ficar No lugar pior Que existe Mas Pelo menos O que eles conhecem O lugar mais conhecido Eles têm medo De ir para a nova etapa Para a menos conhecida Mas é essa etapa Que vai Elevar eles Vai Vão avançar na vida Tem pessoas Que têm medo De casar Mesmo que estão Saindo com as melhores As pessoas Mas têm medo De passar Para a nova etapa Onde a gente Está vendo isso também Na história Dos espiões O Am Israel Estava lá Na fronteira Para entrar Na terra de Israel De repente Têm medo De ir cá Enxer tudo isso Mas como? A Shem está com você Não, não Tem medo Tem medo Mas como? A Shem fez Todos os milagres Pessoas querem ficar Onde é mais confortável Eles não querem Para a nova etapa Volta os espiões Fala que a terra É maravilhosa Fala que tem gigantes Ah, eles Abraçam os gigantes Por que abraçam os gigantes? Em vez de Abraçar Que a terra É maravilhosa Porque eles Preferem De ficar Num lugar Já conhecido Já melhor Têm medo De dar Um passo Para frente Isso Que a gente Olha Que esse medo Pode deixar uma pessoa Paralisada totalmente E isso é errado Quanto uma vez Tinha um rei Que precisava julgar Uma pessoa Que fez um crime Muito grave Aí No julgamento O rei falou Para essa pessoa Olha Você pode Entrar na prisão Ficar lá Até o final De sua vida Ou Você vai entrar Tem aqui uma porta Muito dura Tudo isso Você vai entrar Pela essa porta O que que tem lá Não posso te falar A pessoa lá Fala Prefiro Prisão Então vai Levar ele para a prisão No último momento Fala Mas o que que tem Atrás dessa porta O que que tem Tem lá monstros Tem lá o que O rei fala Atrás dessa porta Tem A liberdade Você vai ser Totalmente livre Mas Isso que a gente Está vendo Tem vezes Que tem uma porta Que assusta a gente Mas através Dessa porta Se a gente Não vai deixar As imaginações De conquistar A gente A gente vai poder Passar Para a próxima etapa E quando uma pessoa Está fazendo isso Se trabalhando E a gente Acredita De acordo A Torá Que podemos Trabalhar Nossas emoções Podemos Não podemos Eliminar totalmente Mas a pergunta É o que que a gente Faz A gente fica Paralizado Ou a gente Usa esse medo Para poder Ir para frente Para passar Para a próxima Etapa Shabbat Shalom Tchau